O Isaac, quem tá metendo o louco é você Tá aí elogiando um monte de guriene lá e você tá me achando com cara de otarese Aretse é o filho da puta, você vai se fuder na minha mão agora, tá seu desgraçado, me esquece Então me diz, eu não caio na sua historinha de atriz A sua amiguinha na minha cama tá feliz Ela jorra, parece até um chafariz Mente que não sente saudade, o meu toque ainda te arrepia Se falo meu nome cê chora, no desenclaro não te alivia Fica triste, só vai me ver na TV ou no Instagram da sua amiga Aliança não combina comigo, nem com o meu jaco importado da gringa Assoprando essa vela acelero, carburando um verde da Calif Fumando fudendo numa SV, acho que eu sou filho do Scalif Ela quer mena de chamar uma amiga, pede daquele vinho escocês Eu gosto dessa, eu é safada, ela fode melhor que minha ex Juro não me entenda esse ciúme bobo, nunca Só porque viu sua amiga, me mamando na minha Volvo Eu não me envolvo, fala que não quer me ver, nem pintado de ouro, não Mas tá doida pra sentar no meu banco de couro Então me disse, eu não caio na sua historinha de atriz A sua amiguinha na minha cama tá feliz Ela jorra, parece até um chafariz Baby tá de parabéns, essa bunda me faz bem Amo quando cê bate palma com o suco, pode muito bem Nem melhor que a minha, minha ex Inclusive hoje até te esqueci Não adianta querer provocar, me chamar se me ver de rolê por aí Tô com o radão no pulso Tá brilhando mais que sol Vou da piranha do rio Fiz goela com o anzol Me viu descendo dois combos no lounge Achou que era o rei do camarote Só porque tá andando com esse broke Que na pista tá bebendo corote Só as amiguinha que falava mal Tão reagindo todas as minhas fotos Se eu pegar ela cê não acha ruim Desculpa, baby, mas eu nem me importo Tchau Tchau Tchau